É POP SHOW pra todo o estado E daí cheirosa, veta bola nega Eu preciso ser repetitivo Tomara que esteja tudo bem com todos aqueles e aquelas Que são importantes pra essa sua vida continuar sendo uma delícia Cá estamos iniciando o nosso POP SHOW Ao vivo pra todo o nosso estado E aqui está ele, Vinícius Bulhões Tudo bom, Vini? Tudo ótimo, seu POP, mais uma, graças a Deus Graças a Deus, São Jorge, Alvig, toda a diretoria Toda a diretoria, graças a Deus E foi bem empregado, não é isso? Com certeza Eu posso tirar o microfone, Denis? Ei, Denis, danada Ô, Vini, eu fiz a abertura ali Convidando quem está em casa pra ganhar duzentão em dinheiro O que você acha? Pô, duzentão, cara Coisa boa aqui na roleta do POP SHOW Só que tem, eu acho que eu deveria participar também Eu acho até que você que participar ao vivo Não escolha nem o showmano, nem o cabeça Os dois tem mão podre Já que vai na roleta antes do programa iniciar Agora, pra participar tem que ligar no 36120041 Fazer seu cadastro Claro, né, seu POP Falou tudo, tudo Eu quero já iniciar o nosso programa É, convidando você pra acessar a nossa fonte É o programa POP SHOW Você pode compartilhar algumas amigas que passaram por lá? Já vive? Claro, seu POP Acabamos de publicar já uma foto aqui Que nós vamos falar também hoje sobre a décima terceira Parada da diversidade de Cuiabá Exatamente, seu POP Por aqui também já tem pessoas aqui Que estão nos acompanhando Tem a Maria Gabriela Velli Tem a Rosália Mello A Vilene Barbosa E a Rosana Nana Ou seja, pessoal Pode colocar sua foto que a gente vai mostrar aqui no ar Nessa foto Eu volto pra nós continuarmos a fala aí, tá bom, Vini? Beleza Ó, deixa eu dizer aqui Dá boas-vindas aos nossos convidados A algum deles eu já quero começar o programa É, dando boas-vindas sim Mário César Leite É escritor dos bons Ó, Mário, seja bem-vindo ao nosso programa Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao POP SHOW Muito obrigado Eu nem vou perguntar se você está estranhando o clima Porque você é um cuiabano assim como eu, não é isso? Então está fresquinho, fresquinho, né? Sim Ó, Mário, daqui a pouco Eu quero que você convide a amiga e o amigo Para o lançamento da tua obra Que é hoje à noite aqui em Cuiabá É isso? Hoje à noite no Palácio Paiagás Você vai ter todo o tempo para estar convidando Explicando melhor como é que faz Perfeito, obrigado Tá bom, tá bom Ô, Denis, o que mais teremos em nosso programa? Vamos, Toto A gente ficou devendo a terceira parte Da inauguração da Escola Municipal Paulo Feio Comandante, prepara, prepara essa matéria Porque no programa de ontem O Xomano, que mora logo ali E o Cabeça Pensante Junto com o Vinícius Bulhões Vocês estiveram numa inauguração de algo Que nem sequer foi feito, é isso? Exatamente Lá no Jardim Glória 2 E ontem no nosso programa Ficou faltando a última parte dessa matéria Isso mesmo, cara Então com a sua permissão E a do comandante Que é quem manda de fato aqui Com certeza, sempre Eu quero que você em casa assista Daí em seguida Nós vamos ao nosso programa de hoje Pode ser, comandante? Faz o que de melhor você sabe fazer nessa vida Aperta o play Vai, 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 vai E agora sim, seu Pop Eu irei descerrar mais uma faixa Irei cortar mais uma faixa E mais uma inauguração do Pop Show Mas agora com um gostinho Um gostinho muito do bom, seu Pop É porque hoje nós vamos inaugurar Pra educação de base é grande Pra galera do Jardim Glória 2 E de toda a região aqui de VG Seu Pop Atenção, todo mundo na expectativa Agora vai, hein, seu Pop Agora vai, seu Pop Entre e sai, prefeito Nunca resolve nada Agora vai, seu Pop Agora vai, seu Pop Quebre aí, quebre aí Quero ver você dançar Quebre aí, quebre aí Quero ver você dançar Essa dancinha é boa Falha a pariguinha Mexe a cinturinha Vamos dançar Mestre o teu xingado Esse seu rebolado Deu uma paradinha Quero ver bumbum mexer Bum 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 O que você está acompanhando é a última parte que nós estamos devendo Pode diminuir o retorno aqui dentro, tá moreno? Só para quem está em casa, isso lhe dá Isso que nós estamos mostrando na verdade, meninos É um complemento da matéria que foi ao ar ontem Exatamente, seu papo Quando falávamos de uma escola do Jardim Glória 2 de Vazia Grande Que há três anos, aproximado já, saiu para uma reforma e até hoje, nada Essa matéria, ela vai ao ar geralmente todas as segundas Precisamos justificar que na segunda-feira dessa semana Nós tivemos o resultado da nossa promoção churrasco de patrão Na terça-feira que foi ontem, aquele trio de amigos vieram ao vivo receber o checão Isso mesmo, o grande cheque Comandante, eu estou explicando isso porque nós encerramos a nossa promoção Pode mostrar todos os meninos aqui Nós encerramos essa promoção na terça-feira, certo, tripulação? A promoção do churrasco foi na segunda-feira, né, seu papo? Isso, e aí nós passamos o resultado na terça-feira, vieram receber aqui ao vivo Certo, o combinado de estar aqui no roteiro é que hoje nós vamos dar início a uma outra promoção Aonde quem assiste pode interagir conosco pelo WhatsApp É isso mesmo? Isso, exatamente Aqui no meu roteiro, muito bem feito pela Denise Está aqui dizendo o seguinte Pop, chame o material com a nossa nova promoção Dudu, o que é que se trata? É uma promoção voltada principalmente para os estudantes de Cuiabá, Vazia Grande, de Mato Grosso Podemos chamar? Podemos Está elegante, enfim Obrigado, seu papo Melhorou demais, né? Estou aprendendo Estou melhorado, hein? Melhorou Deixa eu ver, vai, deixa eu ver Me deu um probleminha lá Ah, nada Que isso, nada Comandante, me dá um start aí Ó, você que é aluno da rede municipal ou da rede estadual Isso Você pode e muito contribuir para a escola Agora deixa a gente falar É, ó, ó, ó Você pode e muito contribuir para a escola da qual você faz parte Muita gente entrava e entra no nosso WhatsApp Mandando posto de escola municipal Que tem festada de cocô de polvo Problemas também de quadras que não são cobertas Um calor desse, né? Pensando nisso Nós tivemos a brilhante sugestão disso que você vai assistir agora, né, comandante? Vai, nego, Ju Em nome do Senhor Jesus Vai Daqui a pouco vocês me avisam aí, tá, gente? Sabiam? Que isso, rapaz? Você tá maluco, tudo bom, Sandrinho? Tudo bem, pai? Eu tô bem demais Agora, isso é algo que acontece Daqui a pouco, até antes do VLT tá funcionando Esse VT vai ao ar Ah, com certeza E quem assiste o programa vai poder fazer imagens De dentro da escola da qual ele faz parte Dizendo o que é que é bom e o que é que precisa melhorar Tudo bem E o próprio aluno vai poder participar Agora me fale de você, Sandrinho Como é que tá a tua carreira, nego, velho? Eu tô bem Eu tô bem Vim hoje aqui lançar Você é um cara que sempre abriu as portas pra mim Acompanhou essa trajetória minha Essa música Vai gravar o Cristiano Araújo? Não vai? Escolheu a música Fui pra Goiânia Coloquei a voz e tal Infelizmente aconteceu o que aconteceu E agora eu tô aqui pra lançar essa música Ele tinha escolhido pra gente gravar junto, né? Vem cá, Sandrinho Vem cá, é modo de dizer Faça a voz Eu não sei se vocês sabem O Sandrinho Nemes Ele é o compositor daquela música Que o Cristiano Araújo Regravou Fez sucesso E por que que ele regravou? Porque quem gravou primeiro Foi o Ouro Preto e Boiadeiro Exatamente Um pedacinho dela, Sandrinho Acho que você não entendeu Ele é o compositor Ele que ganha a firpa Dessa aí Verdade Aí quando você fez essa composição O primeiro a gravar foi quem? Ouro Preto e Boiadeiro Isso, Ouro Preto e Boiadeiro O Cristiano Araújo foi o segundo O segundo a gravar E rolou um negocinho É Não Quando estava tudo encaminhando Para as coisas melhorarem Infelizmente ele veio a falecer Né, Sandrinho? Exatamente, infelizmente Essa música, Sandro Toda vez que ela roda nas aves Você enquanto compositor Você consegue ganhar Um direitos autorais? Vamos voltar ali É, infelizmente não Essa versão você mudou É, infelizmente A EMAI americana Que era atentora dos direitos Através da Som Livre Ela só liberou A, a Por Cristiano gravar essa versão Com 0% De direitos autorais Provencionistas Caramba, quer dizer que E mesmo tocando desse jeito que está Porque a música hoje O produtor dele O Brenner Mike Lá de Goiânia Fui para lá Coloquei a voz Estava esperando só ele Colocar a voz dele Mas Deus é bondoso Vai permitir que você Faça o mesmo sucesso E mais ainda vai iluminar Tá? Obrigado Ô, Denis, se eu posso ouvir agora Eu vou para o intervalo Vamos lá Vamos lá Eu ouvi Sandro Lemos Então por favor Tony Moreno Solta o som aí Vai, tripulação Já não sei em que momento Se perdeu Pra onde foi o nosso brilho Tava tão junto e tão sozinho E no escuro E no escuro e tanto quarto Ouço você Sussurrar em meu ouvido Não vá amor Mas nunca quis dizer adeus Porque eu te amo Então quando me beijar E o arrepio em teu corpo Vem morrer Então verá Que eu sou o homem teu Ah, então eu vou te amar De um jeito que nunca te amei Como se não fosse amanhecer Já não sei em que momento Se perdeu Pra onde foi o nosso brilho Tava tão junto e tão sozinho Mas ao me olhar Você me enlouqueceu Então você me diz I love you Então vem me beija Me beija Me beija Então quando me beija E o arrepio em teu corpo Percorrer Então verá Então verá Que eu sou o homem teu Ah, então eu vou te amar De um jeito que nunca te amei Como se não fosse amanhecer Lá fora o mundo pode acabar Mas aqui dentro nós dois Viveremos na eternidade É só você querer Por que choras, meu amor Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Eu vou te amar De um jeito que nunca te amei Como se não fosse amanhecer Poxa vida, agora sim Eu tenho momentos nesse programa Em que de fato eu quero levar essa equipe Pra passear e não trazer de volta Agora há momento Há momento em que essa equipe Tem que receber o melhor investimento Ter esse estado É verdade O que você em casa tá vendo São imagens aéreas ao vivo Mas não é ao vivo Uma lita de 2008 É o vivo de 2008 Ô gente, uma lita de 2008? É essa imagem Comandante, isso é sério? Top Ô comandante, que imagem é essa de 2008? Não Agora você colocou, cara Que que é isso? Na verdade era horas ali Que foi na tonora do Japão Ah, agora se ligou Engraçado Doutor, me pergunte que município é esse? Que município é esse? Boa pergunta Campo Verde É Campo Verde? Campo Verde Agora tira ali essa tarja escrito como Aldeus do Céu Só pra eu tirar a dúvida Tira, tá Tira a tarja Eu tô fazendo o quadro, hein? Eu não vou Você tá acabando o teu quadro Tô fazendo a vingativa Exatamente por isso Eu tô devolvendo o que vocês fizeram conosco no primeiro bloco Tá certo Travou o negocinho, não vai dar pra ir teu quadro? Tá certo Aqui eu vou dizer, rapaz Aqui no Mato Grosso Nem o vento é fresco É Piada inteira Ô comandante Quais são os vídeos que chegaram pelo WhatsApp? Por gentileza Os vídeos que chegaram pelo WhatsApp Essa parte foi o que eu disse Tá aqui no texto Primeiro vídeo, qual é? Primeiro vídeo? Power Rangers Já tornou mais Ornou? Opa Ornou mais Muito mais Agora tem o tom Deixa o rap só pra ir em casa Deixa a música sair em casa, Moreno Deixa eu ouvir aqui Agora ornou mais o comandante Você é um do meio Por que eu tô aqui em preto? Eu não falei nada disso Isso, cara Eu falei que ornou Por que você hoje apareceu no Superman Mas vai Ah, o último é o Denis E piquinho Só que aquele capo da sede Não serve, não Sabe, Denis As pessoas não podem notar Nossos defeitos É, comandante Com o primeiro vídeo Porque daqui a pouco Eu vou saborear Produtos Adorale Eu tô dando as boas-vindas Aos produtos Adorale Eu não vou te dar nada Amiga que tá em casa Deixa eu te dar uma coisa pra senhora Daqui a pouco eu vou estar mostrando De uma série de produtos Adorale A cheirosa da Carine já está aqui Não mostra a Carine, Júlio É muito melhor do que esse apresentador Aí essa cheirosa, ó Daqui a pouco Ela vai levar até a tua casa Produtos Adorale Aqui na mercearia De casa tem Adorale Eu já volto a falar com a senhora Juscelio Comandante Pereira Gomes Por favor, o primeiro vídeo, comandante Primeiro vídeo, quem mandou foi o Vinícius Alô, Vinícius? Não é o Bulhões, não Que que bairro é o Vinícius? O Vinícius é do CPA3 CPA3, o Abraço do CPA2 Vai, põe no ar, vai, vai Ariane, o homem 3, 2, homem 3, 2, homem 3, 2 É o bolacho, é o bolacho O homem 3, vai Cara, eu tô com a agência da candidata Ô, tira, Moreno Eu tô aqui com o Thiago Como é o nome da primeira dama, dá a ver? Hã? Com a Ariana Pessoal que tomam a conta da Toda a propaganda da Adorale Isso mesmo, a agência é caramba O cara fazendo um gol, repete isso Eu tô com a agência aqui O pessoal paga o Rollins pra investir no mercado Assinou o contrato aqui, um ano Vai ajudar a gente a alivar Que eles caem de um grupo Pode, pode, pode Patrocinar meu quadro também Por favor, volta aqui O que vocês colocaram, por favor Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Por que o goleiro saiu, né? O Deniz, na boa Você precisa tomar conta desse problema Eu tenho uns carnê lá Que eu não vejo a hora de falar Igual um galvão Acabou Acabou Segundo Ah, gente, olha aqui Olha de novo isso aí, Deniz Oh, isso aqui é o que? R-Som? R-Som Ah, o comadente do Céu Cabelo loiro Onde vocês viram isso? Não, onde vocês viram isso? Dá o tom, dá o tom Ah, bom, tom sobre tom E ali tem o Júlio também Que eu vou Aí você não veja duas voltas no parterão Olha o pescocinho do Michael O Michael O homem quando dobra o pescoço desse jeito É só começar Vai na boa Eu tô te falando Dobrou o pescoço a 60% da Próximo vídeo Quando você tá começando com a pessoa Ela fala assim Vai, 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 vai Vambora Explica comadente Olha a visita Visita inadequada Quase não sai É uma visita Bom, daqui eu tô Ih, rapaz Indesejada Motoqueiro é um perigo Nessa situação Não me interprete mal Olha por onde que ele vai sair Rapidão, doutor Não dá pra ver nada Mas vai ver agora A moto ali Passou outra moto Não tem nada de mais nesse vídeo Meu Deus Caramba A gente vai soltar o cara errado, né Perceba que aparece uma cabeça E faz assim Ah, se pode voltar lá Enche a tela Vambora, comadente Enche a tela Esse se lascou, hein É bom, né É bom É, mas só tem que ser Perceba o voo Perceba o voo, telespectador O cara do Mercadinho 3M Agora entendi 3 já morreram lá Era ali, 3M Perceba O voo Olha Só um bambolê dele Corizão Só um bambolê dele Tá vendo aqui tolando Gente, não tá dando nível Não dá, não dá Não dá o quê? É perceptível Que não bate as coisas Entendeu? Eu não posso falar Hoje em dia o processo é muito comum Vinícius, dá uma olhada lá, Vinícius Pro meu quadro Se não olha lá Gente, o último vídeo Vambora Eu quero conhecer os produtos A adorar alimentos Mais um vídeo Mais um vídeo Vai, play É educado Ele tá acompanhando o Mário César O escritor Ele tá sendo educado Perfeito, pô Perfeito Tá bom Acabou? Acabou o Dingo Obrigado, incomodante Obrigado, pô Pode me dar um produto Da Adorale Você tá morando aonde? Eu tô morando no Imperial Não saiu a pena lá? Eu vou morar perto de você Vai morar não Vai morar no Floral É do lado, é do lado do Floral Carine, cheirosa Tudo bem? Eu tô bem Eu tava ali dando as boas-vindas A Adorale Alimentos Eu falei certo? Falou, falou sim Carine, primeiro eu quero que a partir de hoje Você se sinta em casa Beleza Já fez parte da nossa família Band FM Já sim Verdade, uma cheirosa Carine, você vai estar mostrando A linha de produtos A Adorale Alimentos É isso, é? É isso mesmo É um mix de produtos da Adorale Falou melhor do que? Um mix de produtos A Adorale Alimentos O que é que você trouxe hoje Pra quem tá em casa Já saber Como é que é? Então, eu trouxe um pouquinho de cada A gente tem aqui o refresco em pó Tem o néctar Que é o de suco de caixinha Alguns macarrão Tem o macarrão aqui O parafuso Macarrão instantâneo A delícia da gelatina Isso, a criançada adora também E os temperos, né? Que é pra ajudar a dona de casa A fazer o almoço mais gostoso E facilita mesmo Agora, sabe a minha dúvida? A minha amiga tá assistindo O nosso programa Aí, lá perto da casa dela Tem uma mercearia Tem uma venda Tem um supermercado E ela, por acaso, não encontrou A produtos Adorale Alimentos Mas o amigo proprietário Do mercadinho Ele quer revender É possível? Com certeza Como é que faz? É só entrar em contato Com o Grupo Focus Que é a distribuidora Do outros produtos Adorale Sei E eu entro em contato Pela rede social Eu entro em contato Pelo telefone Tem um telefone aí na tela E também tem a rede social Que é focos.com Olha, a partir de hoje, Karine Eu quero que você Faça com que a amiga E o amigo em casa Fique com mais vontade ainda De a cada dia Ele poder saborear produtos Adorale Alimentos Tá? Isso mesmo Cada dia a gente vai trazer uma novidade Ótimo Adorei E assim você em casa também Pode estar compartilhando conosco Vai dizer Pô, eu fui no mercadinho Do José Que perto de casa Ah, eu fui ali no supermercado E tal E encontrei Aí você conta pra gente Quais os produtos Adorarem Alimentos Eu tenho certeza Que você vai gostar Certo, cheirosa? Certo, Karine? Obrigada aí pelo espaço Bem-vinda E que essa parceria seja longa Porque são produtos que eu adoro Tá bom? Obrigada Eu posso levar um presente ali Com meus amigos? Opa, obrigado Eu falei meus amigos Vocês são meus colegas Ah, entendi Ô, seu Paulo Vou falar em coisas boas Que você tá falando Só sobre coisas boas Adorarem Não, não Não falei nada Não falei nada Não falei coisas boas Eu queria dizer o seguinte Ó, é o seguinte Só que é o seguinte Guarda pra hora do almoço Isso aqui pra fazer uma beleza Não deixa a Alessandra ver Guarda isso aqui, tá? Ô, seu Paulo É adorar ali alimentos Chamando A Júlia A Júlia vai adorar Ele tem que ser mais Porque larido Ó, cabeça Para de agredir os outros Aqui, ó Adorar ali é coisa boa Né, seu Paulo Isso Delícia Esse você guarda pra mim lá É pra guardar, tá? É adorar Pra fazer lá o mild, né? No ar, tá? Pode falar, Vitor Não, falando de coisa boa Eu acho que o cabeça O Xomando Não vai durar muito tempo aqui, não Que isso? Vamos sério Por que você tá dizendo isso? Você vai ver a primeira parte Da nossa matéria Que a gente foi lá no Musiba Kids Você vai entender Vocês podem fazer a cobertura De um evento lá Exatamente Palavra cantada Que a gente anunciou aqui No Pop Show Eu acho que eles não duram Muito tempo aqui, não Me dá rápido os segundos Eu volto Claro Ô, Denis Eu já sei dessa matéria Eu queria falar com o Valdor Eu queria falar com o Valdor aqui O Valdor Viraruda Primeiro que é uma pessoa querida O Valdor tá aqui Porque é nosso convidado Tudo bom, Valdor? Boa tarde, Pop Eu tô bem Seja bem-vindo você Quem é que tá acompanhando você, Valdor? Tô acompanhando o meu pessoal da coordenação da 13ª Parada da Diversidade de Cuiabá O Murilo, né? Que é da coordenação Bem-vindo, Murilo E o Vinícius também Que é do movimento Bem-vindo, Vinícius Estudantil LGBT também Ô, Valdor, eu queria que você aproveitasse e fizesse o convite pra quem tá assistindo Que dia, que horas, como é que vai funcionar? Então, Pop É a parada, é a 13ª Parada, né? Da Diversidade de Cuiabá Certo E acontece na sexta-feira A partir das 14 horas Tá? Na Praça Ipiranga É a concentração Essa sexta-feira Essa sexta às 14 horas Isso Às 14 horas, Valdor, desculpa eu perguntar assim É pra quem tá em casa, é ficar por dentro mesmo E quem vai participar Às 14 horas, ela sai? Ou às 14 é um convite pra começar a concentração? É a concentração Começa a concentração Entendeu? Ok E esse ano, a parada tá bem legal Entendeu? Nós temos com o tema Ame, né? O tema da parada desse ano aqui, ó Vive, ama e tem orgulho Você entendeu? Ela tá... É uma parada plural Onde a gente tá chamando todo mundo Não só os gays Aparada é um ato político A terceira parada da diversidade de Cuiabá Queria convidar todos e todos que estão em casa Pra estarem a partir das 14 horas na Praça Ipiranga Pra nossa grande concentração E vamos dar início ao trajeto às 16 horas Às 16 horas, pedir pra população levar boné Passar protetor solar Tomar bastante água Por conta do nosso clima E... Explicar um pouco do trajeto Nós vamos sair da Praça Ipiranga Vamos subir a Getúlio Vargas Até a Praça Oito de Abril Descemos a Isaac Povos E subimos em frente Subimos a Barão de Melgaço E a concentração A grande festa Onde nós vamos ter vários shows de drags Show de banda sertaneja De cantores Vamos ter homenagem Em frente a... Nós vamos nos concentrar em frente à Câmara Municipal Onde vai ter um palco Uma estrutura de som montada Iluminação Para as grandes apresentações E também convidar Na oportunidade Claro Para a grande festa Oficial da Parada No dia 5 Na Musiva Os convites estão sendo Vendidos na Casa de Festas A R$ 50 Lembrando que quem comprar o convite Da Musiva No sábado Ganha o convite para hotspot No domingo Então são duas grandes festas oficiais E convidar toda a comunidade Cuiabana A população cuiabana de Vaisa Grande Região metropolitana na verdade Para participar desse evento Passar agora para o Vinícius Para ele falar um pouco Da importância política Da Vaisa Vinícius, por favor Dá o seu salve aí Para eu poder continuar o programa também Boa tarde, Pop Boa tarde a toda a população de Mato Grosso Essa décima terceira parada Ela vem mesmo para reafirmar O direito da população LGBT E por isso que o tema é Viva, Amo e Tenho Orgulho E dia 4 A partir das 14 horas A gente vai literalmente Botar a cara no sol Para defender os nossos direitos E o direito da população LGBT Então aproveitar Convidar toda a população De Cuiabá Toda a população matogrossense Para participar da décima terceira parada Da diversidade Olha, obrigado a vocês três Eu sei que são muitos Que estão aí nesse evento Em brincadeiras à parte Aqui nós temos o maior respeito Até porque Como diz aí Brilhantemente o Caetano Cada um sabe a dor E a delícia de ser o que é O arco-íris tem cores Das mais diferentes E talvez não seria tão belo Se fosse de uma única cor Tenho o meu respeito De todos aqui Eu tenho duas filhas Na minha casa E aquilo que elas escolherem Para a vida delas Para serem felizes Eu também serei feliz com elas Tá bom? Um abraço a vocês Tá? E longe de qualquer brincadeira Deixa eu continuar o programa Eu adoro fazer uma brincadeira Mas jamais dá algum tipo de exemplo Que não sirva para nada Para nada O exemplo tem que ser do bem Eu vou para o intervalo Mário Você quer tomar uma água Ou um café Eu vou servir Porque quando eu voltar Me dá permissão Nós vamos falar da tua obra hoje Pode ser? Tá bom então Vai para o intervalo e eu já volto De volta De volta com o nosso Pop Show Ao vivo para todo o nosso estado Que beleza viu? Olha Acessa a nossa página lá A nossa fontes Programa Pop Show E aí você pode manifestar Sua audiência Você tem um convite, Vini? Sim, seu Pop Agora no dia 11 de setembro Na Musiva Jamil e uma Noites Showzaço, Vini Showzaço Tem um recadinho aí pra gente Vamos assistir, comandante Deixa eu ver Surpresa boa Surpresa boa é que a gente Surpresa boa é que a gente não esquece E inesquecível mesmo Será o show do Jamil e uma Noites Na Musiva Dia 11 de setembro Um show do jeito que você nunca viu Em um clima totalmente diferente Você não vai parar de dançar e cantar Com os novos e antigos sucessos Da mais animada banda de Salvador Jamil e uma Noites Na Musiva Sexta-feira, dia 11 de setembro A sua melhor balada É na melhor casa de show de Mato Grosso É na Musiva Ingressos na casa de festas Promoção exclusiva Band FM Quem quer ganhar convites, Vini O dia todo, a Band FM Que é uma baita rádio Dá de presente Tá? Tá certo Eu vou fazer a fila andar Praticar uma boa educação Nós temos um convidado E devo dar uma atenção merecida a eles Tá bom? Eu já volto a falar com vocês Vini, me dá rápidos minutos Dois minutos Não rápidos Pra eu falar com o Mário César Mário, eu já te dei as boas-vindas Agora eu queria que você falasse um pouco Porque é hoje à noite O lançamento da tua obra É isso mesmo? Isso É isso mesmo É hoje à noite Na verdade a cerimônia começa às 20 horas E o lançamento do livro Tá dentro da cerimônia de abertura Do Setembro Freire Que é uma série de atividades culturais Que acontecerão em Cuiabá Ao longo do mês de setembro E a cerimônia de abertura E a cerimônia de abertura vai ter uma leitura dramática De um poema do Silva Freire Que completa 50 anos de edição Que é o silêncio orgânico Rondon Silêncio orgânico das flores Que é em homenagem Foi publicado em 1965 Em homenagem ao Marechal Cândido Rondon Houve agora A casa Silva Freire Conseguiu fazer Publicar Uma segunda edição desse poema E vai haver uma leitura dramática Desse poema Às 8 horas E etc Enfim O lançamento do livro É o último João José É o último ato Da cerimônia de abertura Do Setembro Freire Ô Mário Você me permite segurar um pouco a tua obra Seria ótimo Até pra quem tá em casa poder ver E o comandante Juscelio vai filmar Agora eu quero só fazer algumas perguntas E tirar dúvida também Fique à vontade Desculpa a minha ignorância Você é cuiabano? Na verdade eu sou paranaense Eu sou cuiabano desde 2000 Quando eu recebi a cidadania cuiabana Você já é um cuiabano Exatamente Então eu me considero Porque eu na verdade Vim pra cá Construí toda a minha vida aqui Vim pra cá em 79 Me casei aqui Estudei aqui Não, você é gente nossa já Então eu esqueço Que eu venho de um outro lugar Eu amo aqui Aqui é o meu lugar no mundo Pra mim isso tá Absolutamente claro e definido Cuiabá é o meu lugar no mundo Pô, maravilha Posso até morar em Veneza Mas Cuiabá é o meu lugar no mundo Posso até passear Mas eu vou voltar Sim, é uma canja pra Veneza e tal Essa é a que edição é da tua obra Que você lança Primeira, segunda, terceira Desse livro é a primeira edição Sim, não, da tua obra em geral Ah tá, na verdade é o meu sexto livro Sexto livro Sexto livro, exatamente Exatamente Eu fiz um com Juliano Moreno Em 2002 Que é uma coletânea de contos De escritores de Mato Grosso Se chama Na Margem Esquerda do Rio Contos de Fim de Século 2002 Em 2003 eu publiquei a minha tese de doutorado Que é o livro que é sobre as narrativas orais Os mitos da água no Pantanal Sobre a Baía de Chacororé Foi publicado em 2003 Em uma coleção chamada coleção de estudos de estudos de matogrossenses coleção Tibanaré de estudos matogrossenses, que tem a chancela da Unesco. É uma coleção bem interessante. Facilitou a cultura de produtos universitários um monte aí, hein? Espero que sim, acredito que sim. Produzo para que isso aconteça. Poxa, óbvio, deixou o material de pesquisa pronto. Depois o quarto livro, foi em 2005, foi uma... Também eu organizei uma coletânea de estudos sobre literatura de Mato Grosso. Então são dez estudos sobre autores de Mato Grosso e por dez pesquisadores de Mato Grosso. Professores, doutores da UFMT, da Unemate, todo o pessoal que trabalhava na época, em 2005, com literatura de Mato Grosso. E ali publiquei um texto chamado Identidade e Regionalismo, Literatura, Identidade e Regionalismo, que está em parte publicado nesse livro. Por quê? Porque aí a discussão geral do livro e principal é a identidade. Eu tento entender a questão da identidade, a formação da chamada identidade cuiabana, identidade matogrossense, através, pelo viés da arte, pelo viés da literatura. Como é que isso foi trabalhado? Então, nesse primeiro livro, em 2005, esse primeiro artigo, que está incorporado aí, eu fiz um mapeamento, uma cartografia da produção literária, discutindo isso, discutindo regionalismo, discutindo identidade e tal, da primeira metade do século XX. Então eu peguei, desde os primeiros anos, a figura importantíssima do bispo, me fugiu o nome dele, Dom Aquino Correia, me desculpem, Dom Aquino Correia, José de Mesquita, etc. E como esses homens se comportavam diante da produção e diante dessa construção, dessa ideia, dessa tentativa, desse projeto, porque eles tinham, claro, um projeto literário, um projeto artístico e um projeto cultural para Cuiabá e para Mato Grosso. Então trabalharam em cima disso, construíram esse projeto todo. Então, nesse primeiro momento, eu faço exatamente esse mapeamento. E resulta que, depois disso, eu parto exatamente para a segunda metade do século XX, que é a pesquisa mais central do livro, na mesma discussão, só que observando exatamente o pessoal que produziu em Cuiabá naquele momento. E aí você esbarra onde? Você esbarra nos movimentos de vanguarda que surgiram em Cuiabá e que influenciam até hoje, na verdade, o mundo todo. E, basicamente, com dois nomes, dois nomes fundamentais aí. Benedito Santana Silva Freire, que é o foco central da minha pesquisa, e junto a ele, Vladimir Dias Pino. Então os dois começam aqui, meninos ainda, meninos, começam aqui uma movimentação, uma produção literária, uma produção artística e cultural muito intensa, passando exatamente por uma ruptura da linguagem poética. Então eles partem por uma espécie de experimentalismo, por uma espécie não. As vanguardas são sempre experimentais. Então eles fazem isso. Acontece aqui, via Silva Freire e Vladimir, o intensivismo. Eles lançam um manifesto intensivista, se eu não me engano, em 58. E isso, na verdade, toda a produção deles vão dialogar com o concretismo dos anos 60 já. O movimento, o Vladimir está na base disso, dessa criação desse movimento concreto. Me dá uma intromissão, me dá uma intromissão. Perdoe pela minha intromissão. É que o tempo aqui é igual a minha perna, é curto e curto. Entromita-se, entromita-se. É que hoje o propósito maior, da minha parte, é que a maior quantidade de pessoas vão pessoalmente para poder acompanhar a palavra. Seria ótimo. Dênis, eu quero que você pare um tempo e faça uma matéria no lançamento para que o Mário César possa falar toda essa história aí que é muito rica. Muito rica mesmo. E tem atrativo. Então dê o tempo merecedor. Hoje eu faço um convite para quem está em casa ir. Abra um espaço maior para que ele possa ilustrar todo esse talento dele que ele está estrenando. Combinado. Tá bom, Dênis? Combinado. Ô, Mário, eu quero só reforçar então. Eu faço um convite para hoje à noite. Tá. Bom, todos e todas se sintam convidados. Será uma honra, um prazer muito grande recebê-los lá no Palácio Paiaguás, a partir das 20h, no lançamento do livro e na abertura do Setembro Freire. E fiquem atentos, porque acontecerão uma série de atividades de Setembro Freire, inclusive o seminário no Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade, 9, 10 e 11, com a presença de estudiosos e poetas visuais e críticos sobre poesia de vanguarda, sobre poesia visual, poesia no meio eletrônico, na internet, multimídias. Esse pessoal todo vai estar, no Brasil todo, vai estar reunido. A presença do Vladimir, Vladimir já está aqui, Vladimir Dias Pino. Então, isso vai acontecer no MAP, no MAP, lá na Universidade de 9, 10 e 11. É o seminário. E o livro hoje estão todos convidadíssimos. Uma honra para mim, muito grande, se puderem aparecer. Mário, obrigado. Desculpa eu não ter um tempo maior para a gente poder esterar tudo o que você tem aí para falar. Obrigado a você, toda a equipe de produção do programa, por ter aberto esse espaço. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado a você. Obrigado a você. Viu? Ô, Denis, faça isso que eu te pedi. Obrigado, Toto. Eu vou para o intervalo, Denis. Vou para o intervalo, Toto. Nós temos uma chamada da nova promoção. Perdão, perdão, perdão. A chamada da nossa nova promoção. Comandante, eu posso ver? Compartilhe aí com quem nos assiste. Vai, comandante, deixa eu ver, vai. Deixa eu ver. Bom dia, meus queridos alunos, tudo bom? Bom dia, meu querido professor. O tio chegou aqui para falar sobre coisas importantes. Todo mundo prestar atenção aqui no tio, tá bom? O que é que vai acontecer? Nós vamos fazer um trabalho especial. Nós vamos falar sobre a nossa escola. O que é que a minha escola tem de melhor? E a segunda fase desse projeto será dizer o que é que a minha escola precisa ter para ficar melhor. Professor. Pois não, seu cabeça. Então, eu tenho que fazer dois vídeos. Um falando o que a escola tem de melhor. Isso. E o outro, o que a escola tem para melhorar. Que burro, cara de pacu, né? Não, 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 Chumano. Ele está certinho. Tem que enviar um vídeo. Ô, dois falando da promoção. Pera aí. Também está querendo saber que promoção vai ser, né? Eu te explico. É a nova promoção do Pop Show. Nós queremos saber o que é que a sua escola. Sim, a sua escola tem de melhor. É muito simples. Reúne a galera no intervalo. Pega o celular. Faz um vídeo dizendo o que é que a sua escola tem de melhor. Pô, Vinícius. O que é que a minha escola tem de melhor? Não sei, gente. É isso que a gente quer saber. Será um artista? Será um cantor? Será alguém que escreve um poema? Será uma banda? Conta pra gente. A gente está doido pra saber. É só enviar. Mas tem o outro lado também. A gente quer saber o que é que a sua escola pode ter para ficar melhor. Como assim, Vinícius? Será que não tem uma goteira no seu teto? Será que aquela quadra que você gosta de jogar bola não está precisando de uma cobertura? Enfim, manda pra gente. A gente quer saber. Pode ser no WhatsApp, não é não, cabeça? 9920-8707. E também pode ser no Facebook. Página Pop Show. É muito simples. Envia pra gente. O que foi? Tá aí ainda? Pessoal, tá esperando o quê? Reúne a galera no intervalo da escola. Pega o celular e grava e manda pra gente. A gente quer saber o que a sua escola tem de melhor. O que ela pode ter para ficar melhor. E o que é que você ganha com isso? Vai vendo o programa que você vai saber. É coisa boa, não é não? Muito bom. Tenho certeza que sim. Falou tudo, meninos. Falou tudo. Você pode começar a produzir o teu vídeo na tua escola, municipal ou estadual. O vídeo você vai mandar pra onde mesmo, meninos? 9920-8707 aqui no nosso WhatsApp. Ou também através da página Pop Show. Nós já temos a premiação. Vamos estar anunciando na próxima semana. Coisa boa. Muito bacana. Pra tua escola a premiação. Vai gostar. Eu vou chamar o intervalo e já volto aí, tá? Manda o vídeo. Nós vamos voltar a falar disso. Vai pro intervalo, comandante. E eu volto com o Pop Show. Vai que vai, vai. Você ri, né? Eles rindo. Eu não vou dizer pra senhora, rapaz. Rapadura é doce, mas não é mole não, viu rapaz? Deixa eu dar uma atenção pro Denis. Pra eles achar que ele manda de falar. Nem é escando. Fala, Denis. Ó, eu vou falar bastante. Pop, a gente tem uma entrevista muito bacana da palavra cantada que os meninos foram gravar. Não, aí eu tenho ela de brincadeira. Foi um baita evento que aconteceu na Amusiva. Vai perder o emprego. Eu posso saber? Eu vou assistir a uma série. Vamos assistir. Pode ser? Comandante, dá play, vai. Seu Pop, eu estou em mais um evento pelo Pop Show. Hoje, pra falar um pouquinho e mostrar pra você de casa e também pra você, Seu Pop, como é que foi o show do Palavra Cantada. Show nacional aqui em Cuiabá. Coisa boa, né, Seu Pop? Promoção da Band FM com uma casa de shows que faz sucesso aqui. Amusiva. Então, Seu Pop, eu não estou sozinho. Como sempre, é claro, em ótima companhia. Eu estou aqui com Cabecinha Pensante e Xomaninho, que mora logo ali. Cabecinha, tá preparado pra gente fazer uma super matéria? Sim. E você, Xomaninho, tá preparado? Tô, vamos arrasar e com o tédio acabar. É isso aí, Seu Pop. Tá dando o recado. Então, galera, tá no ar mais uma evento do Pop Show. Você tá marrento, hein, cara? Cara é brabo. Vambora. Bora, bora. Oi, eu sou o Xomano. E agora vamos saber como é que foi esse show. Vamos entrevistar alguém? O show, eu aposto que vai ser muito legal. Mas o que foi na TV vai ser muito mais legal em ver, tipo assim, em verdadeiro, né? É isso aí, Pop. Um beijo pra você e todo mundo manda tchau! Xomano, que mora logo ali. Cabeça pensante que se cuida, hein, Seu Pop. É, o mercado tá se abrindo e a molecada talentosa tá aí, só esperando uma vaga pra roubar. Enfim. Mas agora sim, Seu Pop, continuando ou recomeçando. Nós do Pop Show estamos aqui no show do Palavra Cantada pra conferir esse super evento. Como é que foi, né? E eu não tô sozinho. Estou sim agora na companhia de Cabeça Pensante. E Xomano, que mora logo ali. Tá preparado pra fazer uma super cobertura aqui, ô Xomano? Sim, vamos arrasar aí, com o tédio acabar. Tudo preparado, Cabeça? Sim! É isso aí, Seu Pop, tá no ar. Mais um evento, Pop Show, Venecio, Cabeça, Xomano, aquilo que você já sabe todo. O que será que aquela roda ali atrás tanto conversa? Que assunto é esse, hein? Fiquei curioso de saber o que é que vocês estão tanto conversando aqui. Vocês estão contando história? Contando uma história. Deixa eu conhecer todo mundo. Seu nome? Arua. Yasmin. Ana Clara. Wakanda. Ana. Maria. Já esqueci o nome de todo mundo. Quem aqui gosta de Palavra Cantada? Sabe cantar as músicas? Vem, vem, vem dançar conosco. Aqui na nossa terra todo mundo bate o osso. É a minha parte favorita. Iago, coloca um efeito na voz dessa moça aqui que ela vai cantar uma musiquinha pra gente. Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. Hoje eu sinto que estou muito grande. Quem é que se diverte mais assistindo o espetáculo? As crianças ou? Eu. Eu, com certeza. Gosta também? Gosto muito e gosto principalmente da interação com eles. Não perco por nada. Tipo, tinham várias mães candidatas ali, uma avó, uma mãe. Daí eu já excluí ela daqui porque eu já dominei a galera. Isso aqui está parecendo mais um piquenique. Eu vou continuando por aqui que a história está boa. Pode continuar contando a história. Tá, então. Cara, que bacana, hein? Primeiro, parabéns a Evine, Cabeça, Xomano e o Michael que estiveram lá filmando. Pode abrir aí, comandante. A Alessandra também. A Leleca, a Leleca, parabéns. Você chora pra burra. No momento onde a criançada brinca muito mais de Snapchat, de Twitter, de Instagram, de redes sociais. Hã? De Snapchat. É verdade. Eu vou falar com a Michelle ali e volto. E nós falamos dessas imagens aí. Muito bacana. Gostei, viu? Beleza, sou forte. Gostei. E eu já volto aí, deixando as boas ilhas. Michelle! Cheirosa! Tudo bem, Michelle? Tudo ótimo. Primeiro você fala da oral sim, aí eu converso com você. Ai, que delícia. Vamos lá. Bom, gente, eu quero conversar com você que está sintonizado aqui no Pop Show, na Band. Eu quero falar de uma campanha que começou ontem, que foi o Setembro Amarelo. Ela obedece a mesma linha que o Outubro Rosa, contra o câncer de mama, o Outubro... Enfim, todos esses meses que a gente tem, como por exemplo, o Agosto Dourado, que é pra amamentação materna. Enfim, o Setembro Amarelo é pra salvar vidas. Infelizmente, Pop, por ano, morrem um milhão de pessoas que cometem o suicídio. Então, o Setembro Amarelo é pra prevenção do suicídio. E a Oral Sim sabe que 50% das mulheres que perdem a sua dedição ou acabam usando uma dentadura e não tem aquele sorriso por inteiro, acabam entrando em depressão. E isso ocasiona que a gente perde muitas vidas por causa disso. Então, a Oral Sim abraçou a causa, eu tô de amarelinho, amarelo, porque vamos abraçar essa causa e vamos sim mudar de vida, cuidar da gente. A gente tem que começar cuidando da nossa autoestima. E com certeza, se você recuperar a sua função mastigatória, se você sorrir com mais tranquilidade, com mais confiança, poder comer uma carninha de vez em quando, com aquela segurança que só a sensação de você ter dentes na boca te dá, né? Então, ligue 21 29 60 06, o telefone que você vai ligar e vai agendar a sua consulta. Com certeza, você vai ter um atendimento diferenciado, principalmente nesse mês tão importante, que é o setembro amarelo. Lembrando que em Rondonópolis também tem o 66 DDD, né? 30 24 90 09. E hoje é um dia muito especial, hoje é quarta-feira, hoje é dia 2 de setembro. É normal, é normal. Ai, isso é normal. É normal, terça-feira, 2 de setembro, que é quinto especial hoje. Hoje é aniversário de Gantt. Aniversário de Gantt. Sim, aniversário dele, 30 anos. Parabéns, hein? 3.0? 3.0, tudo de bom, não é? 3.0, tudo, tudo funcionando, beleza? Você sempre quer saber, né? É, você quer saber, tá? É, você quer saber, bom? Olha, pessoal com 30 anos, tudo beleza? Tudo beleza. É. Que medo, confidências. Beijo no teu coração, meu irmão. Saúde, tu é negro do bom, me trataste muito bem enquanto estivemos aí. E além disso, tu é merecedor de todos os sentimentos bombosos dessa terra, tá? Continua com Deus, não vou dizer que fica com Ele, que você está sempre na companhia dEle. Um beijo, Micheline. Um beijo. Boa semana. Tchau. Um abraço, Igor. Ô, Denis. Bom, Pop, a gente tem ali Sandro Lemos, que daqui a pouco vai soltar a voz. Sandro, a única coisa que ele solta é a voz. Ele vai soltar a voz. É verdade. Esse Denis, não é meu? É verdade. Ele vai soltar a voz, vai dar a entender que ele... Mais coisas? E bom, Pop, tem muita gente perguntando de supletivo, né, Pop? Ô, meninos, olha, de verdade, você pode perder um carro se você comprar e não pagar. Você pode perder uma namorada, caso ela troque e ache melhor deixar você. Possível. Agora, quando você se qualifica, estuda, ninguém tira de você a sua qualificação. Eu estou falando da Unioca, sim, comandante. 0, 800, 600, 28, 28. Supletivo Unioca. Para a senhora, para o senhor que está me assistindo. Quantas oportunidades de emprego para você melhorar o cargo que você deixou para trás? Pô, Pop, parei de estudar, porque lá atrás não era fácil, não. Eu estudava, eu trabalhava. Tudo bem, já justificou. Agora, para de justificar, melhora aí, se qualifica. 0, 800, 600, 28, 28. É o telefone aí, ó, da Unioca para você ligar e ter mais informações. Eu preciso encerrar com o Sandro Lênis cantando. Bora. O Sandrinho é um moleque do bem, talentosíssimo. Sobe qualidade. O Sandro fez parte de uma banda, e ele é a banda toda, que é a essência que a gente sempre fala. O que tem de gente que fez filho ouvindo Boni Cês é brincadeira. Eu estou mentindo? Não, é verdade. Inclusive o Sandro mesmo. Inclusive ele, eu fiz vários. Dois. Dois. Sendo só um pedacinho de uma música da Essência. Não posso ficar sem o teu amor, viver impossível sem você. A cabeça até chora. Tem uma lágrima. Meninos, ó, valeu. Bom descansar cabeça, bom descansar sombrio, bom descansar sombrio, bom descansar sombrio. Valeu. O copo só avisando que amanhã estaremos no Parque do Lago em Vaz é Grande, invasão à escola. Eu falo aí, ele gosta. Dona Bete, dona Bete. Ei, dona Bete. Ó, nós vamos estar onde deles? No Parque do Lago em Vaz é Grande. Eu sabia, nós vamos ir mal lá. Ó, eu vou encerrar é contigo, tá bom, meu irmão? Obrigado. Um beijo. Um beijo a todos os fãs da rede social. Obrigado a vocês, minhas fãs, meus amigos que mandam aquelas mensagens de apoio, de incentivo. Obrigado de coração. Eu só preciso cumprimentar a tua fala na abertura do programa. Disse, Pop, sempre me dá moral, sempre vem no programa. Porque você é bom. Se você não fosse bom, eu nunca quis me juntar com quem é pior do que eu. Sempre me juntei com quem é igual ou melhor do que eu. Obrigado, obrigado. É isso aí. Xerosa, fica com Deus. Na minha vida, 41 anos, não troco por nada. Vai, Sandrinho, solta a voz aí, nego! Lembra, eu avisei. Quando encontrar alguém que enfim te dê valor, apenas retribua. Foi sair por aí em busca de aventura. A culpa é tua. Tudo tem seu preço. É hora de pagar o... Tchau. Tchau. Obrigado.